Olá, pessoal! Sejam bem-vindos. No vídeo de hoje, a minha companheira Vanessa e doutoranda e professora de filosofia vai falar um pouco sobre teoria do conhecimento e epistemologia comparando as visões de Popper e Larry Lauda. Fique até o final do vídeo para essa aula muito importante sobre teoria do conhecimento contemporâneo. O Popper é conhecido pelo filósofo da falseabilidade científica e a questão da racionalidade científica e a verossimilhança das teorias. E o que seria esse entendimento de Popper sobre ciência? Ele vai falar que a falseabilidade e a verossimilhança são determinadas como critérios de demarcação e normatividade científica. Isso demarca a falseabilidade e demarca o que é o científico separando o científico do não científico. Porque ele vai falar que uma teoria científica é aquela possível de ser falseada. Teorias que não são passíveis de ser falseadas, que são irrefutáveis, elas não são consideradas científicas, não são ciência. Então, ele vai fazer uma crítica muito à questão da psicanálise, o marxismo, que são teorias que não podem ser falseadas, que, de certa moda, elas são verificadas. Sempre há uma irrefutabilidade naquele que defende esse modelo. Não tem como um critério empírico para falsear um dos elementos dessa teoria. Teorias como a de... o geocentrismo. Quando fez a mudança do, claro, o heliocentrismo, isso mostra que são teorias científicas. O geocentrismo é um modelo, uma teoria científica, porque ela pode ser falseada e substituída pela visão heliocêntrica de um universo. O Popper, ele vai fazer essa separação, ele tem essa visão de separar o que é ciência da não ciência, por isso, o critério de falseabilidade, ele vai... Uma das críticas da teoria do Popper é ao princípio da verificabilidade, né, do círculo de Viena, ele vai contrapor ao princípio de verificabilidade. Por quê? Porque ele fala que uma teoria não adianta, numa tese, ter várias... Como que eu posso dizer o termo? Acréscimo, né? É, acréscimo, no sentido... não basta ter inúmeros casos que confirmem uma teoria, pode ter milhões de casos que confirmem uma teoria. Vou traduzir num exemplo. Eu posso ver 10 mil, 300 mil cisneis branco. Isso, para o princípio, o círculo de Viena, né, o princípio da verificabilidade, baseada no princípio da indução, quanto mais afirmações, casos afirmativos, mais comprova a teoria. Casos isolados, né, que é o método indutivo, parte de casos isolados para chegar a uma teoria geral, né? E o Popper vai criticar, porque não basta eu ver 10 mil, milhões de cisneis brancos. O que vai fazer com que eu avalie, o que faz uma teoria ser analisada, é se aparecer um caso negativo, aparecer um cisne negro, isso é capaz de refutar toda a teoria. Eu posso ter visto milhões de cisneis brancos. Então, não é o princípio indutivo que vai, é defendido pelo círculo de Viena, que vai definir uma teoria. Quanto mais afirmações, é em sentido negativo mesmo. Basta um elemento que possa falsificar toda a teoria científica, né? Então, ele vai falar sobre teorias irrefutáveis, que são problemáticas, né? A gente deu alguns exemplos de teorias que não são passíveis de falsear, de falseá-las, né? Melhor dizer, não são passíveis. Ele vai falar assim, o que o Popper tem como critério? Ele fala da verossimilhança, que é outro ponto. Eu falei da falseabilidade, mas ele vai falar da verossimilhança das teorias. Ele tem a visão de Tarsk que uma teoria é aquela que corresponde melhor ao fato, né? Cada vez, essas são as teorias, aquilo que ele acredita como verossimilhante, né? A busca do cientista, ela é pautada e sempre cada vez mais alcançar a verdade. Não que essa verdade seja alcançável, Mas, a cada vez que a ciência vai modificando, vai refutando, né? Falseando uma teoria, trocando por outra, que melhor explique a realidade, confirme melhor o fato, isso faz com que a gente busque teorias cada vez mais verossimilhantes e cada vez mais aproxime da verdade. A verdade não é no sentido algo, como se fosse uma propriedade para ser alcançada, porque nós estamos em constante desenvolvimento científico, mas é como se fosse um ideal regulador. Então, o Popper, ele tem como uma visão que depois o Laudon vai criticar, que é uma noção apriorística para o Laudon, que é aquela visão de que as teorias, nós buscamos, os cientistas buscam teorias cada vez mais verossimilhantes, buscando sempre o ideal regulador, que é a verdade, né? Cada vez teorias que correspondem melhor aos fatos. Para tornar uma teoria melhor que a outra, refutando a anterior, é nesse ponto que o Popper vai dizer que uma teoria explicou melhor a realidade, né? Mas não tem uma coisa efetiva nesse ponto como a gente quer dizer uma coisa. Chegou a verdade, pronto, acabou. Não tem. É um ideal regulador que faz a busca da ciência, né? Que faz a ciência desenvolver por esse caminho. E daí o Laudon vai criticar essa visão de verdade como uma noção, como um ideal, né? Como um princípio regulador, teorias cada vez mais verossimilhantes, né? Uma das críticas do Larry Laudon é sobre o que é verdade, né? Como que a gente pode dizer que uma teoria é mais próxima da verdade que outra teoria? Qual é o critério de demarcação para dizer que essa teoria está mais próxima da verdade se a verdade em si é ou não alcançável? Ele não defende essa ideia como se fosse uma noção apriorística para conduzir a busca científica, né? Não. Ele critica o... O Laudon critica o Popper porque ele fala quais são os critérios para avaliar essa proximidade da verdade em relação à teoria anterior que foi refutada, né? Então ele vai falar também assim, entre teorias ali, por que eu digo que essa é verdadeira, essa é melhor, né? Tudo bem que tem a questão da correspondência com o fato, mas um dos critérios para refutar essa teoria da verossimilhança do Popper é pensar que a ciência ocorre, a busca científica, a investigação científica, o desenvolvimento, enfim, as conquistas da ciência desenvolve por uma linearidade, né? Que existe uma linearidade no termo de essa teoria está mais próxima da verdade, mais verossimilhante que a teoria anterior, que no sentido vai ser... que foi, né? Falsseada e assim sucessivamente. O Laudon, ele vai falar que não tem como pensar a verdade, até porque nós não temos critérios, métodos, enfim, meios para dizer que isso é verdadeiro, que isso é melhor, que essa teoria é melhor que a outra no sentido mais próximo da verdade e que não há algo linear, que a ciência está acontecendo por algo linear, é nesse ponto. Então, a verdade é inalcançável, o Popper já falava isso, mas ela, como se fala, ela está para além, essa visão está para além de uma axiologia alcançável. Então, não tem como criar metodologias que aconteçam que essa teoria é melhor que a outra no sentido de a ver que ela explica melhor. São teorias que o Laudon vai aproximar da visão, pelo menos a minha análise, quando eu escrevi o artigo, ele vai aproximar da visão do Thomas Kuhn. Uma teoria científica, quando ela é, vamos dizer, corresponde melhor com os fatos, ela é substituída por outra, não há um processo linear. Assim como o Thomas Kuhn, eu penso, o que o Laudon vai defender, a tese seria da mudança de paradigma. Não quer dizer que uma está entrelaçada à outra. A teoria, por exemplo, para o Popper, a teoria heliocêntrica, ela é uma, vamos dizer, uma melhor explicação da realidade que a teoria geocêntrica, mas é um processo contínuo, dá continuidade, mas para o Laudon, não. É um outro modelo, uma outra visão, não tem essa visão linear que uma descende da outra, porque essa explicou melhor a realidade, como se fosse uma ligação entre as teorias. Se eu puder fazer só um comentário, talvez um pouco crítico ao Laudon, em defesa da visão mais popperiana, entre um modelo e outro, pelo menos no contexto moderno, algumas teorias continuam sendo relevantes, como no caso da teoria de Newton, ela continua sendo relevante no sistema, digamos assim, de Einstein ou da mecânica quântica, porque a física newtoniana não foi abandonada por completo. Então, não dá para dizer que a física newtoniana não tem critérios minimamente incríveis para a gente defender que ela é passível de produzir conhecimento verdadeiro. ainda mais porque me parece que essa tese do Laudon, essa discussão, é muito mais uma discussão da história da ciência, da filosofia da ciência, do que sobre a noção de verdade. Porque, ao meu ver, isso não é incompatível com a teoria da correspondência da verdade. O que você acha? É, o Laudon, ele é classificado como historicista da ciência, assim como Thomas Kuhn. Então, ele foge dessa visão de que está aproximando da verdade, a busca da verdade, essa visão que o Popper defende, a verossimilhança como um critério de demarcação científica. A falsificação ou falseamento das teorias e a verossimilhança como um processo para o avanço, enfim, para melhor explicar a realidade. Então, ele não tem esse critério, é uma visão historicista. Tanto é que a normatividade científica, para o Laudon, Laudon, a normatividade é o quê? Se uma teoria se mostrou eficaz para o momento, para o contexto, para a situação. A visão do Laudon é uma visão historicista, é uma visão da ciência para resolver problemas. Não quer dizer que o Popper não fale isso, não defenda isso. E, nesse ponto, ele concorda com o Popper. O objetivo da ciência é a resolução dos problemas. Parte sempre de um problema, de uma teoria que não explicou, tem um elemento ali, um fato que não consegue, não está sendo bem explicado, outra teoria melhor vai responder nesse caso. Mas, ele vai falar que não tem um critério a priori, como que o cientista deve agir, qual a metodologia já que deve ser anteriormente empregada para a investigação científica. Então, não existe para o Laudon, como se fosse já olhar a realidade, ou a ação, a investigação científica, sob um vié já a priori, já pronto, né? Já demarcando qual é o critério, como que a ciência deve se encaminhar, enfim, como um critério da verossimilhança, da falciabilidade. Não tem um critério já, vamos dizer, pressuposto, né? Então, ele fala que isso é objetivo utópico, essa visão é ingênua do Popper, mas, voltando no Laudon, numa visão mais histórica e contextualizada, ele vai falar da ciência, a normatividade da ciência, aquilo que nós entendemos como racionalidade, o que define o progresso científico, é se uma teoria resolve o problema. Se essa teoria contém falácias, ou uma teoria anterior contém falácias dentro dos seus elementos, não importa. O que importa é se ela, por exemplo, naquela situação, naquela época, por exemplo, no sentido da cura de uma doença, ela resolveu o problema daquele contexto, visando questões sociais, políticas. Então, para esses pensadores que defendem uma visão, segundo o Laudon, uma visão a priori, de termos elementos a priori, já anularia aquilo considerado como ciência. Aquilo que define como ciência, porque se contém falácia, se contém um problema ali que é considerado não científico ou científico, no caso de Popper, o que é falseável e o que não é falseável, já descarta do âmbito do científico. Para o Laudon, ele não está interessado nisso, ele está interessado se aquela teoria resolveu aquele problema naquele momento, não se tem falácia dentro dela, se tem elementos que podem ser depois questionados, mas se ela foi eficaz. Então, está atrelada à questão da eficácia científica. É importante a visão do Laudon, é a visão pragmática, com vistas à resolução do problema. Então, é nisso que o Laudon muda em relação ao Popper. Não tem, então, uma dependência científica em relação à racionalidade, ao critério racionalidade como pressuposto para a investigação, como é proposto por Popper. E o que seria a racionalidade para o Laudon? A racionalidade consiste em escolhas teóricas mais progressivas, não que o progresso consiste em aceitar sucessivamente as teorias mais racionais. Mas o que foi mais eficaz, o que foi mais, vamos dizer, resolver o problema daquela época. A eficácia, um fim pragmático, né? É visando a metodologia, ou seja, meios para avisar um fim prático, para resolução de problemas, né? Então, tem que analisar certos fatores políticos, sociais, o que demanda, né? E daí, a partir dessa contextualização, olhar quais as metodologias que deverão ser empregadas para a investigação científica. De nenhum modo, já trazendo noções a priori para começar a investigação, ou seja, já ter algo pressuposto. É ali na prática científica, na resolução de problema e na eficácia dessas teorias. É isso. E não existe, como eu falo, uma continuidade, uma melhor explicou a realidade do que outra, uma é mais, vamos dizer, é verossimilhante, mais verossimilhante, está mais próxima à noção de verdade do que outra. Não, para ele isso é utópico, isso é ingênuo, porque não sabemos qual é o critério, qual de verdade, o que torna uma mais verdadeira que a outra, porque a verdade em si é inalcançável, né? Nesse ponto aí. É, com o combate àquela visão clichê de que a ciência, você vai botando bloquinhos em cima de bloquinhos, né? É, não, não, não. Como se fosse um todo, é, contínuos, que na verdade não é assim que funciona. É, como se fosse uma coisa linear, né? Uma hierarquia ali. Não, a ciência, ela está em constante mudança, mas isso não quer dizer que uma depende da outra no sentido, é que explica, nesse sentido, uma é melhor que a outra. São sistemas que, nesse contexto, foram mais eficazes, né? Entretanto, se os sistemas foram eficazes, ao meu ver, existe aí algum grau de veracidade que ele não pode descartar, no sentido de que existe aí uma correspondência com os fatos, né? Então, me parece que ele ignora bastante a questão metafísica da verdade, ao passo que o Popper não ignora, ele só diz que a verdade absoluta é inalcançável, mas ela ainda está ali, né? É um ideal regulador da prática científica, já é, já, o cientista, ele já vai encaminhar para, segundo o Popper, com esse ideal regulador, teorias cada vez mais verossimilhantes, mais próximas da verdade. Mas, para o Claudão, ele recusa tudo isso. Pois é, e aí você pensa, se a vacina funciona, a vacina não é ilusória, não é falsa, não é uma coisa que está só resolvendo um problema sem ser verdadeira. Não, tem verdade ali. Se o foguete é construído e vai para o espaço, funciona, também tem alguma verdade ali. Se o GPS funciona no seu carro, também tem alguma verdade ali nessa ciência, né? Por mais que ela não seja completa. Enfim, você quer trazer alguma citação? É, tem algumas citações do Laudan que ele vai falar sobre essa não continuidade da ciência, né? Essa visão de que não há uma continuidade como o Popper mostra, uma teoria melhor que a outra, verossimilhante, né? Uma teoria, quando ela é corroborada, ela apresentou mais critérios, vamos dizer, afirmativos com a realidade, com os fatos, né? Eu tenho uma citação aqui do Laudan. A física relativista não reteve o éter ou os mecanismos associados a ele. A mecânica estatística não incorpora todos os mecanismos da termodinâmica. A genética moderna não tem a pangenesia darwiniana como um caso limitante. E assim sucessivamente, ele vai falar que não é uma sequência, que é isso que eu sempre falo, não há uma relação linear, não é a questão dos bloquinhos. São separações, são aquilo que depois o Thomas Kuhn vai falar. Rupturas, né? Paradigmas, é uma outra visão, né? Uma outra visão, um outro modo de pensar, um outro modelo, né? Um outro paradigma. Então é isso, pessoal. Muito obrigado pela aula, Vanessa. Deixem seus comentários, suas dúvidas, se inscrevam no canal e considerem se tornar um membro para participar do meu curso Nietzsche, do curso Pensar como Filósofo, que já já vem a terceira aula, tem a ver com essa questão aqui que a gente trouxe hoje. e a gente se vê no próximo vídeo. Ai, eu falei... Olha, isso aqui também era legal falar assim. Quer falar? Não. Não, 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 não Amém.